É a altura de dizer que isto acabou Foi bom, foi mal, mas isto acabou Eu preciso dizer que sim, mas isto acabou Foi bom, foi mal, mas isto acabou E eu não sei se vou rir ou chorar Apenas sei que tem, isto tem de acabar Porque tudo só me fazia sofrer Amor ou amizade nem sei Só quero ter força e viver É a altura de dizer que isto acabou Foi bom, foi mal, mas isto acabou Acabou, eu preciso dizer que sim, mas isto acabou Foi bom, foi mal, mas isto acabou E tu tratavas-me com... Se eu não gostasse, parece que tinhas esquecido Tudo passamos, eu ainda gosto É verdade, ainda sinto a saudade Ainda causa ansiedade Mas agora, agora é de verdade É a altura de dizer que isto acabou Acabou, foi bom, foi mal, mas isto acabou Acabou, eu preciso dizer que sim, mas isto acabou Foi bom, foi mal, mas isto acabou Já temos tempo, tentámos tudo Tu não quiseste, agora sou eu que já não mordo Vou avançar, vou assustar a ver Um amor novo, um bem amanhã Tu sabes, tu sabes, tu sabes Tu sabes que é melhor assim Tu sabes, 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 tu sabes, tu sabes Tu sabes, tu sabes É a altura de dizer que isto acabou Foi bom, foi mal, mas isto acabou O que eu quis dizer que sim, mas isto acabou Foi bom, foi mal, foi bom Foi bom, foi mal, mas isto acabou Foi bom, foi mal, mas isto acabou É a altura de dizer que isto acabou Foi bom, foi mal Mas isto acabou É melhor assim Foi bom, foi mal